e aí pessoal beleza tô aqui com a minha burgman 125 né esse aqui é modelo carburada e eu vou mostrar pra vocês aqui né como que é útil você ter um pedal de partida eu tô achando cara que a minha moto tá com problema no motor de arranque porque já tava dando problema sabe eu fui trocar a escovinha dela escovinha do motor de partida né e tem um pininho que ele é o que dá o contato entre o cabo né e a escovinha mas só que esse pininho aí ele não tava dando contato tava encostando então que que meu pai fez ele pegou e soldou com o estânio pra pra ter o contato ali né pra não ter perigo de não ter o contato né porque que eu tava fazendo tava torcendo o cabo lá onde tem esse pininho aí ele dava o contato no escovinha do motor de arranque e dava a partida né e às vezes ele foi uma folga ali e não dava né eu que eu tô achando que deu algum problema só porque eu vou ligar para vocês ver eu vou ligar a chave aqui tá vendo eu vou dar partida ele não vai dar partida ó tá vendo dá pra você ouvir ele não dá partida né então eu tô achando que tá com algum problema lá porque a moto ela tá ligando então toca a bateria bateria tá boa né bateria nova né eu vou ligar aqui com o pedal tá vendo dá pra vocês verem aqui que tem um pedal né tá vendo esse pedal aqui a minha moto ela tinha um pedal mas lá lá dentro onde que tem a engrenagem que gira o motor o pedal gira o motor não tinha essa engrenagem eu lembro quando eu desmontei ali o cvt ali não tinha então eu peguei comprei foi na suzuki comprei por causa disso caso acontecer de que a bateria da minha moto né ou de algum problema na partida elétrica eu tenho essa outra opção do pedal porque essa moto não tem como você ligar ela sentir empurrando que nem uma moto normal que você empurra pega no tranco não tem como né então todas as opções que você tiver é melhor né para você não poder ficar não precisa ficar na mão né então fica vendo vou ligar aqui ó apertei aqui a moto ligada né ó tá vendo ó ligou na hora tá vendo ó a moto tá ligada tá vendo dá pra você ouvir o motor né o carburador reguladinho nessa o ar lá do carburador regulagem do ar tudo perfeito como é que a moto ligou na hora tá vendo então essa vantagem você ter a opção do pedal também eu vi eu não sei é porque a minha moto peguei usada né mas eu vi um pessoal comentando aí que essa moto aqui ela não vem com ela não vem com essa engrenagem sabe ela vem com o pedal né naquela carcaça de cvt ali mas esse e essa engrenagem que faz rodar aí eu que comentaram no meus vídeos aí falando que não veio eu não sei né eu pelo menos quando eu peguei a moto não tinha na minha moto até achei que tinha retirado porque pra ficar melhor pra pessoa poder mexer ali tal no cvt ali né da moto né então achei isso né mas eu fiquei sabendo disseram que não vem eu não sei mas eu fui e comprei na suzuki né eu mesmo coloquei porque é simples né só você pegar e colocar ali no no eixo ali onde que tem a a polia né ele vai entrar meio prensado né você empurra ali dá uma batidinha e pronto né colocou ali parafuso também parafuso também você não se preocupar com o encaixe do pedal nele da engrenagem do pedal nele por causa que ele encaixa sozinho né ele já tá no lugar certo para poder encaixar né beleza pessoal então fazendo esse vídeo aqui mostrando a minha moto para vocês aqui para você ver ó né muita gente reclama que tem problema da partida na moto né isso é verdade já encontrei quantas pessoas com a moto bem nova moto com 15 mil rodada e muito nova falando para mim que queria vender a moto porque tava tendo problema que a moto não conseguia ligar a moto de manhã né então a minha moto eu troquei o carburador dela né vocês sabem que o carburador da moto ela vem com um afogador automático né a moto quando ela é carburado ou carro carro antigo assim carburado a gente tinha que acionar o afogador como fosse um acelerador é para o veículo não morrer eu lembro que eu tinha a minha twister a twister na época do frio era horrível para ligar e tinha um afogador eu tinha que deixar aquele afogador ligado a moto ficar tipo acelerada né até ela esquentar e isso aqui é uma coisa automático né ele você liga ele vê que que tá frio então ele deixa a sua moto acelerada né automático eu lembro do carburador antigo que eu tinha eu fui mexer nesse afogador automático porque eu tava meio ela tava estranhando eu tava achando que que ele não tava funcionando cara porque porque a moto não ficava acelerada sabe não acontecia nada né e era ruim para ligar no frio não ligava no frio de jeito nenhum então arranquei ele quando arranquei ele tem dois fiozinho nele é dois fiozinho eu vi que um tava rasgado tava tava solto um fiozinho eu até comentei que meu pai falou nossa aqui ó esse negócio não tá funcionando mesmo não olha aqui ó o fio tá solto aí meu pai pegou e e soldou ele né falou que ia soldar pegou soldou e eu vi quando eu montei ele realmente deu a diferença eu vi que a moto ficou dando uma aceleradinha mesmo quando tava frio mas daí eu tive problema no carburador com com boia né que tava vazando gasolina eu parava a moto aqui a moto ficava vazando gasolina né aqui na na varanda de casa que ficava com gasolina no chão né como a boia era 50 reais eu tinha que trocar outras coisas também né agulha eu não entendo né eu ia comprar e trocar para ver o que acontecer então eu gastar no caso assim 100 reais por exemplo aí eu achei o carburador para comprar por 200 reais então eu achei mais vantagem falava comprar o carburador por 200 reais já pronto já resolve o problema né eu tava achando também o acelerador meio duro para acelerar aí eu pensei se eu pôr um carburador novo pode ser que a moto fica né mais mole ali o acelerador né imaginei isso aí deu por isso que eu comprei aí eu traguei o carburador é nossa melhorou muito a minha moto depois que eu coloquei o carburador novo né eu ligo a moto ela esse negócio aí de afogador automático que funciona perfeito né a moto ficou bem mais econômica né eu fiz um vídeo aí falando da economia da moto aí que tava fazendo 30 por litro né da época mesmo assim que tava vazando gasolina nossa tava bebendo demais eu não sei nem como tava fazendo tava uns 25 tava bebendo demais mesmo que não andava três dias tinha que abastecer né mas quando eu fiz o vídeo tava mais ou menos essa média de uns 30 por litro mais ou menos mas eu tô sempre marcando e dessas últimas vezes aqui ó a moto tava fazendo uns 35 até mais por litro depois que eu tô com o carburador que ficou mais reguladinho sabe ficou bem econômico então isso aí você pra vocês aí né eu dando a partida no pedal você viu que é simples né só ligar a moto segura um dos freios mesma coisa que vai fazer quando vai dar parte da né ali na moto ali segura o freio segura o freio e e bate o pedal que a moto vai ligar na hora se não ligar numa vez você tenta mais uma vez pode ter certeza que vai ligar beleza pessoal isso aí que eu tô é o meu né meu conselho pra você aí tal que me ajudou muito várias vezes já deixei de a moto não ligava batia no pedal e não ficava na mão ficava na rua assim parado beleza fica com deus aí qualquer coisa vocês curte aí comenta que eu puder ajudar não tá fazendo aí tá bom falou então pessoal até mais